Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal para rezar conosco o Terço de São João Batista. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer, faz com que o YouTube entregue para mais pessoas e não perde nenhuma novidade por aqui. São João Batista, o precursor de Jesus, tem seu nascimento celebrado no dia 24 de junho, uma das festas juninas. Sua morte é celebrada no dia 29 de agosto. Jesus o elogiou dizendo, João é o maior dos profetas, isso está em Lucas 7, do 26 ao 28. Porque ele apresentou Jesus, a quem chamou de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1, do 29 ao 36. São João Batista é o padroeiro da amizade, porque ainda no ventre de sua mãe conheceu Jesus, que estava no ventre de Maria, e estremeceu de alegria. Isso aconteceu na visitação. Ele é também o padroeiro daqueles que denunciam injustiças e são perseguidos por causa da verdade e da fé. Também é protetor contra as doenças da infância. João é chamado de Batista, porque batizava o povo, pregando o arrependimento em vista da vinda iminente do Messias. Ele anunciou a chegada de Jesus, preparou o caminho do Senhor, aclamando as colinas e elevando os vales. Foi a voz que grita no deserto, anunciando a chegada do Salvador. São João Batista foi preso por denunciar o adultério de Herodes Antipas, com a esposa de seu irmão Felipe, chamada Herodíades. Ainda na prisão, João conversava com Herodes, e este gostava de ouvi-lo. Mas Herodíades conseguiu que João fosse decapitado, amando de Herodes. São João Batista foi morto por defender a verdade, a moral, a virtude. Por isso, seu terço contempla os mistérios de sua vida e seu martírio, levando-nos a um profundo contato com Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora faça o seu pedido e peça pela intercessão de São João Batista. Primeiro Mistério No primeiro mistério, contemplamos o anúncio do nascimento de João Batista, feito pelo arcângel Gabriel ao sacerdote Zacarias, pai de João. Zacarias e sua esposa Isabel eram de idade avançada e o milagre aconteceu. E o nascimento de São João Batista. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério No segundo Mistério, contemplamos a pregação de São João Batista, anunciando a chegada do Salvador e pregando um batismo de arrependimento. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Agora e sempre, amém. Terceiro mistério. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, amém. Amém. Cordeiro de Deus, amém. Amém. Quarto mistério. No quarto mistério, contemplamos a prisão de São João Batista, Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, amém. 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 Cordeiro de Deus,hart Cordeiro de Deus, amém. Camado de Deus, amém. Cordeiro de Deus, amém. Cordeiro de Deus, amém. que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério No Quinto Mistério, contemplamos a morte de São João Batista, decapitado a mando de Herodes, vítima de um plano maligno, armado por Herodíades. São João Batista foi um bem-aventurado de Jesus, perseguido por causa da justiça e da verdade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração a São João Batista, ó glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, Deus, precursor do divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe. Que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça, de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o seio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus. Ardentemente vos suplico que me dê a graça de amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu exceusor protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que, por amor de vós, foi compressa a casa de vossa mãe Isabel, para ser deslivre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei a minha alma. E no céu, convosco e com todos os anjos e santos, amarei e louvarei a Jesus e a Maria, entre gozos e delícias eternas. Amém. São João Batista, rogai por nós.